E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco um novo balanço sobre os casos de microcefalia. De acordo com os dados, estão sendo investigados 4.222 casos suspeitos da doença em todo o país. O novo boletim mostra também que 1.046 notificações já foram descartadas e 641 confirmadas para microcefalia e outras alterações do sistema nervoso. Ao todo, quase 6 mil casos suspeitos de microcefalia foram registrados até 27 de fevereiro.